O Jorge Caballero é um dos grandes violonistas da atualidade, ele tem atuado nas principais salas de concerto do mundo, e ele é considerado pela crítica como um dos grandes expoentes do violão de todos os tempos. A primeira vez que ele viu tocar, eu vi coisas que nunca pensava que fossem feitas na guitarra, e isso mudou a minha apreciação do instrumento. Ele é um superdotado, o cara é uma capacidade tremenda, um cara que tem o domínio musical total, um cara que tem uma técnica no violão super pra lá de resolvida, é um privilégio do tempo tocando aqui no Brasil. Jorge Caballero é impressionante. De todos que eu já vi, ele é o melhor. Indiscutivelmente, é meio que inacreditável. Ele apresenta um repertório que é muito difícil, é extremamente difícil, com transcrições de peças pra teclado ou cravo ou piano na primeira parte, e na segunda parte uma sinfonia pra terça. Nós somos estórias espéras. Nós somos stories de… Essentemente, nós somos artigos, tudo bem? Nós somos artistas e temos historias através do musical. Nós somos artistas e nos dados grandes mites. Nós somos artistas e nos temos histórias através do musical. e também é muito emocionante, por isso que está acontecendo no stage. A maneira que eu gostaria de pensar é que eu gostaria de não me ouvir de minha voz para o que está acontecendo em fora, mas eu gostaria de pensar que eu gostaria de eles se esvore a eles como se fossem de eles. Muitos guitarros são muito preocupados com o técnico, o que eles podem fazer com a guitarra. Eu acho que Jorge é muito sobre como eu posso expressar uma ideia de musical. Ele pensa muito musicamente em vez que o técnico é extremamente alto, é sempre para servir a música. Hoje, eu vou jogar não original guitar music, ironically. A música é original para para outros instrumentos. A primeira parte é um que eu fiz de diferentes músicos. A primeira parte é um de preludes e fugue de Bach do Páfor A primeira parte de Páfor do Páfor é um Amém. 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 Amém.